O valor das passagens de ônibus está sendo discutido em uma consulta pública. Até 10 de maio, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, recebe as sugestões. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As novas tarifas para transporte interestadual entram em vigor em julho deste ano, depois da análise das sugestões recebidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Alexandre Oliveira, representante da NTT. Alexandre, que tipo de transportes vão ser abarcados nessa medida? Boa noite. Boa noite. Os transportes que vão ser abarcados são todos os serviços de transporte interestadual, tanto nos veículos do tipo rodoviário como nos veículos do tipo urbano, que são os serviços semi-urbanos. E qual é a proposta atual e que medidas, que tipo de sugestões vocês estão esperando receber? A proposta atual, ela está trazendo um modelo econométrico para a apuração dos custos do serviço do setor e, consequentemente, a apuração da tarifa para os usuários. As contribuições que nós esperamos é que elas venham a trazer benefícios para os usuários, tanto para as empresas como para os usuários, de forma a refletir melhor o desempenho do setor. E hoje teve uma reunião para conversar sobre esse assunto, né? O que foi discutido? Quem que participou? Isso. Hoje teve a sessão presidencial da audiência pública 136, ela ocorreu na sede da NTT, onde foi apresentado todo o modelo proposto para a revisão tarifária. Tinham representantes dos usuários e das empresas e foi apresentado toda a nova metodologia. E para apresentar essas sugestões, basta entrar no site? Como é que é o trâmite? Explica direitinho para o telespectador. As sugestões podem ser apresentadas via protocolo da NTT, no próprio site da NTT em formulário específico e por e-mail de mensagem eletrônica. Tá certo. Obrigada, Alexandra, pela entrevista. E o internauta pode mandar sua sugestão pela internet, pelo site da NTT e também pelo e-mail que está aí na tela. Obrigada, Alexandra.